Música Vamos treinar um grauzinho E segunda com o pé no chão O grau não para Ou para Vou tentar cruzar a perna agora O grau não para Fiquei uma perna, cruzei e veio agora Só um treinozinho fácil, sabe? Só um treinozinho rápido Pra mim poder ir embora, senão fica sem galinha Música 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 A base da polícia Mas não tem a comando Mas os rocãs, mano Congelou, tá Mas não tem a comando É louca a baseada Não tem a comando 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti